Os profissionais da Insomniac que estão trabalhando em Marvel's Spider-Man 2, eles não se aguentaram depois que o gameplay saiu e foram logo abrindo a boca sobre o jogo. E olha que eles comentaram sobre muitas coisas interessantes. Por exemplo, o jogo vai ser realmente um single player, vai ter co-op, como vamos poder trocar de personagem durante as missões e muitas outras coisas. Vem comigo! Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu acabei de postar o meu segundo vídeo depois do gameplay de Marvel's Spider-Man 2 divulgado no PlayStation Showcase e a Insomniac já soltou mais novidades, galera. Que delícia! É claro que eu vou deixar recomendado para vocês os últimos dois vídeos que eu fiz. Aliás, vou deixar toda a playlist, vai? Tem bastante conteúdo do jogo aqui no canal. Prestigiados nesse vídeo estão os novos membros que acabaram de chegar no canal. Esses são os nossos heróis, pessoal. Bom, antes da gente continuar, eu preciso deixar um recado importante para vocês. vocês. Estão rolando duas ações aqui no canal, dois PlayStation 5 versão God of War. Você pode participar de cada ação com apenas 19 centavos. O sorteio acontece no final do mês pela Loteria Federal. Aproveitem, são duas chances de ganhar. O link vai estar no comentário fixado. Participe! Tudo o que vimos sobre Spider-Man 2 até agora deixou a gente com a impressão que esse segundo jogo vai ser muito mais sombrio comparado aos outros dois jogos que tivemos. Mas as coisas não são bem assim. Insomniac tem trabalhado muito duro para equilibrar as coisas e o Brian Interhart, diretor criativo, e Ryan Smith, o diretor do jogo, falaram um pouco sobre tudo isso em uma entrevista concedida a Eurogame. Basicamente, de acordo com eles, esse tom mais sério é necessário para respeitar a história dos personagens. Porém, Spider-Man 2 não será um jogo onde os heróis vão ficar o tempo todo em um nível de tensão alta. O diretor criativo disse que esse jogo ainda é um jogo com coração e sentimento, abre aspas para o que ele disse. O que importa realmente é encontrar esse equilíbrio entre os temas e personagens mais sombrios. Mas também entregar aquela história muito humana onde há muito coração e humor. Acho que foi isso que foi complicado, mas acho que encontramos esse bom equilíbrio no final das contas. O que significa que o jogo, pelo jeito, não vai se apoiar só nesse lado sombrio que vimos nos trailers, mas que ainda assim não podemos esperar uma história cheia de alegria e felicidade. Os outros dois jogos do Homem-Aranha que tivemos retrataram muito bem isso. Eles são tudo aquilo que o diretor criativo disse, equilibrados, história muito humana e um bom humor. E por isso que tanto o jogo do Peter quanto o jogo do Miles são incríveis. Nós podemos a todo momento nos colocar no lugar deles tanto em momentos tristes quanto difíceis e felizes. Essa é a essência do Homem-Aranha. E sabendo que o segundo jogo ainda vai manter essas características é com certeza algo muito legal de se saber. E ele continua falando sobre os temas sombrios do jogo. Mas dessa vez ele disse que esses momentos mais sombrios não param só no que vimos até aqui. O Brian ainda cita outros elementos sombrios na narrativa, mas ele não dá muitos detalhes. Mas promete algumas participações interessantes para arrancar alguns sorrisos dos jogadores. Momentos com o Gank, por exemplo, devem entreter os fãs. Mas pessoal, esse algumas participações interessantes, entre aspas, me chamou bastante atenção. Já que se fosse algum personagem que já tivéssemos visto na história, ele só teria dito o nome do personagem, como ele fez com o Gank. Olha que isso é bem suspeito. Provável que tenhamos muitos novos personagens nessa história, além dos vilões, claro. Depois de tudo isso, eles falaram um pouco sobre como será a base da história do jogo. Eles comentaram que se antes a ideia era apresentar um herói por vez, agora há dois protagonistas para se desenvolver, cada um com sua própria bagagem. E segundo eles, o momento de cada um será respeitado, apesar da história principal que vai envolver ambos. Além disso, algo interessante que eles comentaram é que a ideia agora em Spider-Man 2 é passar pelos heróis e falar mais sobre Peter e Miles como pessoas reais. Então possivelmente teremos muitos momentos em que o foco vai ser o Peter e o Miles. Quem sabe o Peter não vai passar por algo no estilo do Homem-Aranha 2, do Toby, por exemplo, tendo dificuldades no trabalho, dificuldade na vida amorosa e tudo mais. Vai ser muito interessante ver isso, galera. Já o Miles provavelmente teria problemas com a escola e com a vida amorosa também. Eles também disseram que a história principal vai falar basicamente sobre tudo o que está acontecendo em Nova York. A chegada do Craven, por exemplo. Mas também terão momentos separados tanto para o Peter quanto o Miles, que além de seguirem a história principal juntos, também terão cada um suas próprias missões. E que a todo momento, a ideia central do jogo é contar histórias humanas para ambos os protagonistas, que é falar sobre o que está acontecendo com eles quando não estão vestindo o traje do Spider. E como isso vai afetar suas vidas de super-heróis. Agora o diretor do game, Ryan Smith, comentou mais sobre o gameplay. Para ele, as semelhanças entre os dois personagens são muito importantes para quem for jogar, para se sentir em casa quando lutar contra inimigos ou se balançar pela cidade. Mas ele também destaca as diferenças entre cada um, como o simbionte do Peter e o Venom, os poderes elétricos do Miles. Além de que o sistema de troca entre Peter e Miles no jogo será instantânea, depois de apertar um único botão galera. Isso graças ao poder do Playstation 5. A troca entre eles será feita em momentos determinados durante algumas missões da história. Mas ele comenta que essa troca entre os personagens também vai poder ser feita em qualquer momento do jogo. E como eu já disse, cada um deles vai ter suas próprias missões. Estava todo mundo esperando por isso. Durante a entrevista perguntaram para eles se haverá possíveis encontros entre os Spiders enquanto jogamos com algum deles. Mas infelizmente eles falaram que esses momentos serão raros. Mas pessoal, o engraçado é que nenhum dos dois diretores entrou em detalhes sobre isso. Ao invés disso, eles falaram, nós queremos basicamente garantir às pessoas a ideia de que a troca entre os dois acontece. em termos de conteúdo, vamos deixar o resto das informações para outro dia. Agora a dúvida que fica, por que eles não entraram em detalhes sobre isso? Será que eles mentiram? Eu de verdade estou bem curioso para saber o que está por vir. Além da troca entre personagens, eles disseram que há uma variedade de opções para customizar o Peter e o Miles. Dentre árvores de habilidades separadas, com ataques únicos para cada um e até mesmo os trajes que podemos encontrar pelo mapa. Segundo os diretores, mesmo com tudo isso, a ideia central do Homem-Aranha será mantida. E sobre as árvores de habilidades, como eu já comentei em outro vídeo aqui do canal, haverá várias árvores de habilidades diferentes. Tanto as únicas de cada personagem, como eu acabei de dizer, quanto uma árvore conjunta que vai melhorar os dois aranhas de uma só vez. Por fim, os diretores comentaram sobre o mapa do jogo, e todas as suas mudanças importantes. Entre elas, está a adição dos bairros do Queens e Brooklyn. Além da ilha de Manhattan que vimos nos dois últimos jogos. E essas duas áreas, o Queens e o Brooklyn, dobram o tamanho do mapa. Ou seja, galera, os dois bairros são do tamanho de Manhattan. Essas duas novas regiões trazem construções mais baixas, áreas residenciais que levam a experiências diferentes dentro do jogo. O Ryan, o diretor do game, ainda afirma que Manhattan está maior que o Spider-Man 2. E vai ser possível transitar por diferentes áreas. E usando a Wingsuit, que é aquele planador que vimos na gameplay, vamos poder planar pelos ares e chegar em diferentes áreas de uma forma mais fácil. E esse recurso está disponível tanto no uniforme do Peter quanto no do Miles. O Ryan diz que essa novidade promete otimizar bastante o tempo dos jogadores ao atravessar a cidade. Ele também diz o seguinte, um dos meus momentos favoritos durante o jogo. E por ser algo totalmente novo que permite explorar de uma forma melhor e diferente. Você pode entrar em túneis de vento para aumentar a sua velocidade. E sobre esses túneis de vento, nós também vimos eles lá no gameplay. Eles realmente parecem ajudar e muito se você tiver querendo atravessar o mapa de uma forma mais rápida. Esses túneis são uma das formas mais práticas para chegar aos novos bairros do jogo, por exemplo, já que não há prédios muito altos galera. Muito menos lugares para tirar a teia na hora de atravessar os rios. Os túneis de vento empurram aranha para frente com muita velocidade. E também há ainda um estilingue que permite dar saltos à distância, como também foi exibido no gameplay do showcase. Agora eu quero saber de vocês através dos comentários. O que vocês acharam das novas mecânicas de gameplay reveladas em Marvel's Spider-Man 2? Teve chiadeira, estava todo mundo falando sobre o jogo, querendo saber sobre esses detalhes, essas novidades. Agora que saíram eu quero ouvir vocês através dos comentários. Lê os comentários de vocês. Lembrando que mensagens compradas através do Valeu Demais tem destaque nos comentários, além de você poder fazer uma nova pergunta para eu te responder em vídeo no formato shorts. Eu vou agradecer a galera da casa. Obrigado pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora sabia que você iria gostar desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora é o seguinte, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso. Um beijo, um abraço. Fui pessoal, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho